Já voltando do nosso comercial, então nós vamos bater um papo bem gostoso e descontraído com o doutor Fernando César Ferrarim. Você que está chegando agora, ele é empresário, ele é proprietário do Emporio Pet, uma loja lindíssima, onde você vai encontrar, acho que, meio de tudo para o seu pet. Então, vale a pena vocês conferirem e fica pertinho da Cicred. Boa noite, doutor. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Olha só como que eu fui na empresa dele, saí da igreja, um domingo de manhã, a loja dele fica aberta até domingo, meio-dia, meio-dia, uma hora por aí, e eu fui fazer essa visita para ele, convidar ele para o programa, fui pessoalmente convidar. E ele aceitou, e ele está aqui, e vamos falar então dos nossos bichinhos de estimação aí, que eu tenho maior carinho, maior amor também. E fico muito triste quando eu vejo alguém judiando de um animal, vejo vídeos de animal cheio de feridas, todo tipo de doença, né? Então, isso me deixa muito triste. Daí pensei comigo, tem que convidar um veterinário para vir no programa, né? Temos que falar das vacinas, que é algo muito importante para manter a saúde de nossos animais. Porque se não for vacinado, você corre o risco, porque o animal fica bem vulnerável. Às vezes a gente vê muitas situações, cachorros sofrendo na rua, abandonados ou coisa assim, gente que joga no lixo, família já que a gente acompanha sempre, pega a família ali de cachorros, cinco, seis, pai, mãe e os filhotes, abandonam em certo lugar, que isso é crime, né? Hoje é crime, sim. Hoje é crime quem faz isso. Daí eu sempre tive vontade de ter um veterinário no programa para a gente falar sobre isso. Para os cachorrinhos, principalmente os cachorros e gatos, acho que mais abandonados, acho que é mais cachorro, né? A importância da vacina. Bem, a vacina é importante em todos os sentidos, né? Seja com a população de cães, de gatos, de bovinos e humanos, de suínos, de frangos e todos, né? A vacina, quando se exige glomeração, a vacina é necessária, né? Então, precisa, né? Existem algumas doenças virais que são muito terríveis, tem mortalidade, morbidade, tem animais que vêm a óbito por uma doença que você poderia, apenas com a vacina, você está protegendo a vida desse animalzinho. Pois é. Eu não sei quais são as doenças que mais acometem o cachorro, vamos falar assim, porque eu tive vários e o que eu mais perdi os cachorros foi por motivo da parvo, né? A parvovirose. É uma doença corriqueira? Não, ela é comum? Tem tratamento, se pegar? Existe. Tratamento muito difícil, porque debilita muito o animal. Verdade. Como você falou, é um vírus, né? E o tratamento para o vírus, nós passamos aí uma pandemia, o caos que foi, pela preocupação. É vírus, não existe um tratamento específico, você tem que habilitar aquele animal, dar suporte terapêutico para ele, para que o organismo mesmo responda. Então, nem todos conseguem ter suporte, porque é uma doença viral, não é passar um antibiótico, passar um antiframatório, que resolva. O melhor mesmo é a prevenção com a vacina, tá? As vacinas hoje imunizam animais em 99,99% com apenas três doses, se falando em cães. Então, não vejo por que não fazer, né? Então, é uma coisa simples, não é um produto de valor tão agregado, você encontra várias marcas de mercado, para você deixar de vacinar seu animalzinho. Na sua loja, todas as vacinas as pessoas encontram? Sim, contra todas as vacinas. Todas as vacinas. Não todas as marcas, mas todas que atendem as necessidades. Uma marca atende aquelas vírus, a outra marca também. Então, assim, só muda a marca, mas as doenças são todas preventivas. É a mesma situação. Preventivas, é. Sim, preventivas, sim. A parva, ela pega mais que parte do organismo, o intestino? Isso, ela é uma doença viral, onde que o vírus, quando ataca, ela danifica muito a mucosa intestinal. Por isso que o animalzinho sangra tanto? Isso, por isso que tem, tá? E aí, o que acontece? Por atendidistuição, se o animal comer, vai machucar mais. Se ele não come, quando ele começa a comer, ele não consegue ter absorção, porque a mucosa foi danificada. Tá? E ele desidrata muito rápido, porque ele tem vômito e diarreia. Então, a perda de eletrólise é muito rápida, o animal sente muito rápido. É difícil o tratamento. Então, você interna, coloca tudo. É uma doença que o cheiro incomoda muito, o estado que fica o animal assim. Então, você vê numa situação muito difícil. Então, assim, só vacina. É muito simples. É uma doença que acomete muito, principalmente os filhotes, tá? Depois de uma certa idade, a incidência dela diminui. Porém, existem outras doenças que estão na mesma vacina para combater as outras, tá? Não que não acometam mais depois de uma certa idade. O índice cai muito, mas ela prejudica mais os filhotes. Que é esse, inclusive, que não tem imunidade toda completa, não está formado. Então, como ela, para o virose específico, ela acomete os filhotes e a mortalidade dela acaba sendo alta devido a essa situação. Ser filhote, recém-separado da mãe e não ter o alimento completo. O pequeno porte. Não, independente do porte, né? Agora o... Ele seja filhote, é idade. Ele acomete mais os cães mais jovens. Pega no cão, pode o cão mais velho, pode ter? Pode. Só que ele já está com uma estrutura de imunidade um pouco mais formada. Já está com a imunidade dele, legal, né? É uma coisa, tudo curiosidade. O cão é mais acometido pela parva, acho eu, ou não? Não, ela é muito conhecida, porque o sinal dela é muito clássico, aquela diarreia com sangue, mau cheiro, aquele vômito. Então, ela é muito traumática. Então, ela se divulgou, né? Mas está na mesma composição das vacinas, um adenovírus, um coronavírus, e a sinomose, que a sinomose também é uma... Ah, é verdade. É uma... Muito terrível. Todas as doenças virais são... Todas as doenças virais são problemas, né? Nós temos as gripes nossas aí, seja mais leve, mas... Vou comparar com humano, com Covid, HN1, são vírus. Esses vírus são todos difíceis de tratar. Essa nova aí que está tendo... Estão se comentando no exterior, é vírus. E todos os vírus são difíceis de tratar. Poxa vida, é danado. E o gato? O gato também. As doenças que acometem o gato viral também, mesma coisa. Porém, ele não tem uma gama de doenças tão grande como o cão, tá? Mas ele também tem as doenças, tem a malucopenia, tem algumas doenças felinas, que também tem a vacina para prevenção. E gato é mais simples, com apenas duas doses você imuniza ele, né? Das vacinas virais, é claro, as vacinas de rabo é meio que obrigatório para todos os cães, mas do gato também existe a vacina. E as vacinas de gato também, os vírus também, quando acometem, também são as mesmas situações. Muito difícil o tratamento. Agora, as vacinas, tanto para o cão quanto para o gato, é anual? Quando filhote, a gente faz um protocolo inicial, tá? Para que a gente consiga a imunização legal deles. Então, a gente faz a primeira dose no cão, a segunda e a terceira, com intervalo de 21 a 28 dias. Terminando o protocolo de vacinação dele até o quarto mês de idade, nós fazemos a vacina antirrábica. Depois disso, fizemos a imunidade. Bacana, tá bacana, não pegou nada. Uma vez por ano, apenas, nós vamos repetir uma dose. Que é o mesmo produto, a gente chama-se de reforço. É a mesma vacina, porém, você vai fazer uma dose por ano para que aquele animal mantenha aquela imunidade que ele adquiriu quando filhote. Agora, ele vacinado, ele vacinado, ele corre o risco de ter a doença, de pegar os vírus. Existe, em todas as situações, existe. Só que pega mais leve? Nem questão de pegar mais leve. Às vezes, não pega mesmo. Porque hoje, elas têm uma titulação alta, ele não pega. Mas é comum no humano. Tem gente que você pode fazer várias vacinas que não criem imunização. Então, assim, com três doses, eu imunizo 99,98%. Seja no cão, seja no gato. Alguns animais específicos, não sei o que é. Alguns animais específicos não têm sistema imunológico, não têm. Vamos comparar algumas coisas humanas, algumas doenças de falta de imunidade. Sim. Então, não é a vacina. Ela é para imunizar, existe aquele 0,01% que não imunizou. Não foi a vacina que não fez. O problema é da carga genética dele, em que ele não faz imunidade. Então, isso aí aconteceu. É muito raro, é um índice muito baixo mesmo, né? Mas, acontece. E tem que levar azar, né? Ele tem que estar mal e encontrar um doente em uma fase que ele não esteja bem. Porque a gente não fica pegando vírus toda hora, né? Então, assim, chama-se azar. Aqui ele com vacina. Boas, né? A gente chama de vacinas éticas e tudo mais com acompanhamento. Que onde o veterinário faz ela profissionalmente mesmo, faz uma diferença muito grande. Então, aí pegou com três doses de vacinas. Chama-se azar. Porque não tem outra explicação, né? Ele está 99,9% e mesmo que ele não tenha imunizado, ele tem que ter contato com uma doença no ambiente que tenha algum outro doente. Então, assim, é uma coisa rara de acontecer. Então, a gente não tem visto quase casos de cães que pegaram a doença vacinados. Mas tudo isso também vai prestar atenção, né? Vamos falar, então, do pelo, a tosa. Nós estamos falando, estou fazendo essa matéria por motivo do inverno, tá, gente? Mas os cuidados a gente tem que ter sempre. Só que no inverno, eu acho que é um período diferenciado, né, doutor? A pelagem, a tosa. Nós devemos fazer a tosa normalmente no inverno? É bom a gente deixar o cão com mais pelo, principalmente aí os piludinhos, né? Devemos deixar ele com mais pelo, para ele se aquecer ou faz tudo normal? É o que acontece. Vou comparar com o humano, é como se fosse o nosso cabelo, né? Então, os cuidados tem que ter, né? Sempre. Tem que ter os cuidados sempre, independente, né? É isso daí. Porém, independente da época do ano, a pelagem do animal, ele... É a proteção dele, tá? Pode ver que os pinches pequenininhos sentem muito mais frio... Padinho. Do que, de repente, o outro. Porque ele é uma proteção térmica. O pelo dele é muito baixíssimo. É como se fosse, vamos comparar com uma ovelha. Nossa, como que essa ovelha não morreu de calor com toda essa lã? É verdade. É que ela é um isolante térmico. Você recebe pelar e serve como isolante térmico. E aí, muita gente quer, ou no calor, tirar e... E o animal não tem essa troca, não tem poros no corpo igual a nós. Então, a troca de temperatura não é tão rápida, não consegue se adaptar como nós. Nós transpiramos, tomamos água e se hidratamos rápido para manter a temperatura. Os cães, não. Então, a pelagem para eles é muito importante. Faz a diferença. Então, nesse período frio... Ah, vou tosar. Vou tirar toda a pelagem dele. Até no verão. Cuidado. Cuidado. Ah, vou cortar e pôr a roupinha. Ele não consegue ter um ajuste de temperatura. Eu vou citar um exemplo que é muito fácil. Quem já teve cachorro ou um pincher, pode estar um calor danado. Você passou dentro de casa, na frente do ventilador ou num ar-condicionado. Mesmo que esteja 25 graus, ele já treme. Então, são situações... Eu já tive. Então, o outro que tem piso... Chichuau, pincher... Essa pelagem é um isopor em volta deles. É o que mantém esse isolamento térmico, praticamente, para dizer. Para ele não ter tanta diferença. Unha. Gato se corta a unha também. Pode, pode cortar, mas assim... Mas não é muito comum? Ele vai afiar novamente, né? É uma necessidade dele, né? Então, eu coloco um arranhador lá para ele gastar um pouquinho. Tem uns brinquedos para isso. Ah, é? Mas ele... É a necessidade dele, né? A unha é uma necessidade. Na sua loja tem esses brinquedinhos? Tem, tem os brinquedinhos, tem os cortadores de unha. Mas ela... É um cortador de unha diferente? Do nosso? É, é um pouquinho diferente. Ele tem um ângulo um pouquinho menor. Como a unha dele é fechadinha, né? Então, ela precisa trabalhar um pouquinho diferente, não reta, igual a tesoura. Ou aquele cortador, né? E o cachorro. Mesma coisa. Tem o pessoal que fala assim, ah, caminha com ele que vai gastar, né? Mas nós temos o quinto dedo. Tem que lembrar que aquela unha lá não pega no chão, né? Aquela não pega no asfalto. Ou se chama um dedo de lobo. Uma vez salaram para mim. Coloca o cachorrinho para andar no asfalto também. Eles é uma lixa. E é verdade. Tem o quinto dedinho. E isso aí nós podemos criar outro problema, né? Trazer do S para dentro da nossa casa, porque eles também estão pisando e não tomam um banho diariamente após a volta. Nós dê uma voltinha e vamos para o banheiro, né? Exatamente. Higienizar. Eles não, né? Eles podem estar trazendo coisas. Então, ah, eu vou para essa finalidade? Passa num pé, te corta rapidinho, deixa ele prontinho, bonitinho para você evitar contaminação na rua aí. Você falando sobre isso, o que você acha do sapatinho no animalzinho no verão para não queimar o pezinho no asfalto? É. Temperatura... Mas só que eles não gostam muito, né? Não, porque é uma coisa... É diferente. Mas é anulosa a primeira vez, tá? Colocamos um relógio agora e daqui a pouco ele tem como andar. Depois no termo nós nos acostumamos. Eles também são a mesma coisa. É algo diferente, né? Eles fogem a pressão, alguma coisa... Como que eu vou andar uma coisa? Pô, eu andava assim, né? Depois, colocar alguma coisa diferente? Estranha, né? A adaptação, né? Verdade. É, realmente, é uma coisa que eles não gostam. O cão anda muito mais rápido que nós, alguma coisa que não anda. Mas eu peço assim, ou o sapatinho, ou evite passar no chão muito quente, que acaba podendo danificar o suorio plantar deles aí. Exatamente. Já que nós estamos falando deles, o banho. Eu devo usar o meu shampoo? O meu shampoo no meu cachorro, no meu gato? Não. O gato, acho que nem toma banho com tanta frequência quanto o cachorro, né? É. O gato, ele é auto-limpante, ele tem... Ele se lava o tempo todo. Mas pode-se tomar banho, sim, lógico, né? Com os cuidados, com os profissionais adequados para isso, mas é bom. E os cães também, né? Como eu falei, não precisa ser muito constante, mas eles começam a ter ácaros, começam a ter problemas de bactérias proliferando naquela pelagem lá, que não está sendo higienizada. Mas sempre com shampoo adequado para animais. E animais, o pH diferente. Nunca eu usar o meu shampoo no gato, no cachorro. Não. Que não é legal mesmo, gente. Não, é. São pHs diferentes, com situações diferentes, com incidência de sujeira diferente. Não vejo o porquê fazer isso daí. Essa economia, você pode causar um dano maior para a pele dele, né? Eu montei uma pergunta aqui, diferenciada para o doutor. Porque nós, humanos, nós vamos ao médico, principalmente se a gente faz um check-up. Você está bem, mas você faz o check-up em janeiro, fevereiro, você faz um check-up para ver como que você está, né? E torcendo que não apareça nada de anormal. Agora, e os animais? Eles devem também procurar o veterinário uma vez por ano? Ou só quando se fizer necessário? Olha, eu recomendo sim passar no veterinário. Como o humano passa, o cão também. Também acho. Porque às vezes tem uma olhadinha. Passa despercebido pela gente, né? Você olha lá, tem uma dentição, tem um tumorzinho. Tem coisa que você não vê. Não está vendo, entendeu? E ele não fala, nós estamos fazendo e já sabendo tudo o nosso, né? Imagina eles, coitado, não conseguem falar e tem que nos avisar que está tendo uma alteração ali, que seja no dente, no olho, alguma coisa. Dentro do ouvido a gente vai perceber só quando está numa situação já avançada, né? Exames preventivos. Como a gente faz, eu acho que os animais também devem fazer. Porque o animal tem câncer também, ele tem várias doenças, tem catarata. Então tem muitas coisas aí que acontecem também com os animais, que acontecem com a gente, né? É verdade. Doutor, o que que você acha, o senhor, é sobre cortar o rabo do animal? Eu não sei se se corta rabo de gato. Não. Eu acho que eu nunca vi. Mas cachorro a gente vê com frequência e corta já pequenininho. Por que que acontece isso? A pessoa usava como uma estética, né? Achava pequenininho. Às vezes não tinha um cachorro que era desproporcional, né? O tamanho da cauda pelo tamanho dele. Mas faz parte da estrutura dele, né? Então hoje existe a lei, proibido o corte de cauda, né? Então, assim, é parte dele. Faz parte... Foi criado esse cimento para a estética. Alguns cães, como vivem na cidade também, existiam da natureza, eles precisavam borrar para equilíbrio. Na cidade, que é um ambiente pequeno, um cachorro grande, costuma bater muito na parede, acaba se machucando pelo ambiente que ele vive também. Mas faz parte da estrutura do animal. Então, assim, hoje já é proibido a caudectomia, né? Então, já é proibido hoje para isso. Faz parte da estrutura do animal. Ah, só por causa de estética, gente. Ai, que por que judiar dele? Tadinho. Vamos falar um pouquinho também a respeito da vacina para a cachorra não... Para evitar uma gestação. Como que é tudo isso? Porque eu já vi tantas cachorras com câncer de mama por motivo dessa situação. Fala um pouquinho a respeito, doutor. Independente, o ciclo estral de uma cadela, ela é, periodicamente, em intervalo médio de seis meses. Então, o efeito hormonal, para segurar isso daí, ele tem que ser uma dose extrapolada, né? Uma dose um pouco mais alta ou sintetizada um pouco diferente. Como diz uma dose, cavalar. É, não seria, a dose seria eu mesmo, mas é, você, não é um ciclo que você bloqueia com cada 21 dígitos em 31. Então, eu tenho que segurar porque ela pode entrar daqui seis meses. Então, a vacina que vai durar um ano, ela tende a não fazer bem. Mas, tem muita gente que faz opção por isso daí. O câncer de mama pode acontecer também. Quem nunca tomou a vacina, enxamanciou a vacina para prevenir essas gestações indesejadas, né? Mas, pode acontecer também. Mas, com a vacina, tem alguma predisposição para acontecer com mais frequência quem toma essa vacina constantemente? O que que você acha sobre a vacina? Você concorda? Você acha legal? Não, eu preferia não fazer. Não querem, façam uma castração, procuram um veterinário. Nós temos órgãos na cidade que fazem a castração gratuita, às vezes. Verdade. E façam, para não deixar criar e começar a soltar na rua de novo. Que não tem órgão que consegue controlar, né? Todo mundo pegando, soltando, todo mundo pegando, soltando. Então, vai lá e caça, e caga o problema. É facinho, rápido, recuperação rápida. Importante dica. Então, castrar sempre é o melhor do que ficar dando tantos medicamentos, né? E ainda correndo o risco da cachorra ficar doente. Cachorro tem catarata, gatinho também? Tem. Tem. Lá não tem nada mais de nada. Incrível, né gente? Doenças do humano, cachorro, os animaizinhos também tem. Tem, sim. Tem diabetes. Cachorro tem problema cardíaco. Cachorro tem hepatite. Agora, o animal, para ter diabetes, será que ele come, porque dá muito doce para ele, será? Os carboidratos, né? Então, o tempo de vida do cão... Carboidratos, geralmente, tem açúcar. É, ele acaba se transformando em açúcares, né? Então, o cão tem um tempo de vida e ele não está preparado para encontrar esses açúcares na natureza. Ele é um cão domesticado, mas ele tem a origem dele selvagem. Hoje, o cão é domesticado. Mas, ó, o DNA antigo dele está lá ainda nos ancestrais dele lá, que aquilo lá ele não encontrava na natureza essa diversidade de alguns alimentos. Por isso que é bom cuidar, né? Agora, vamos falar um pouquinho também da comida. Eu vi lá na sua loja que você tem uma grande variedade de rações, né? Tem a ração lá para o recém-nascido, até para o vôzinho já, né? E você tem tudo lá na sua loja. Muitas pessoas, eu até estava comentando isso com você no domingo, que a família está ali almoçando e os cachorros estão tudo por perto. Daí come um pouquinho, dá uma comidinha para o cachorro. Dá um osso de frango, que é o que eu acho que é um grande perigo. Ou já arruma um pratinho de comida, arroz, feijão, carne, maionese e já dá ali para o cachorro. O que você acha da alimentação do cachorro, principalmente? Gata, eu não sei se é assim, né? Também. Hoje, existe empresas que estudaram, pesquisaram muito a evolução do alimento para os cães. Fala assim que dá muito melhor de humano. Tem alimentos perfeitos, assim, em que você trata o seu animal em todas as situações, né? E, claro, tem as específicas, você tratar o animal com diabetes, tratar o animal cardiopata, você tratar o animal com problema urinário, uma diversa gama. Mas eu tenho no dia a dia também, existem rações de uma qualidade diferente, que é moda, vou dar ração. Mas existem produtos que você é uma dieta completa do animal. Só ela o suficiente para tratar aquele animal e manter ele bem com uma vida mais longa e saudável. Então, o alimentar faz muito. Quanto ao alimento, o cão, ele come de tudo, ele quer o alimento do proprietário, porque eles viviam... Mais cheiroso. Eles viviam no grupo deles e esses grupos sempre tinham. Eles querem o que sobrou do alimento do líder deles, tá? Eles estão lá na natureza ainda, só estão domesticados. E aí eles querem aquele alimento. E o que acontece? Eles falam, pode dar um pedaço de frango, de osso de frango, ou uma bisteca que nós pegamos, serramos, né? E aí sobra aquelas lascas, um macostelo. Já vi muitos acidentes com cães, porque eles não conseguem separar, né? Nós estamos num talher, né? E aí, já vi muitos casos, se é a sobra do alimento, né? Aí tem um palito de dente, tem um fio dental, dentro daquele prato lá, o pão de lixinho, tem um papel alumínio, tem a buchinha que vai junto. E logo, opa, esse daqui eu preciso comer. E eles ingerem e faz mal, realmente faz mal. E além do que, tem alguns alimentos humanos que não é indicado, né? Cebola, alguma coisa. E os óleos vegetais também, para o cão, como danifica a nossa pele. Para mim, como mulher, sabe como que o óleo prejudica a nossa pele. Verdade. E para eles também, é bastante prejudicial alguns temperos, alguns condimentos, eles não conseguem aceitar bem, como nós, humanos, que temos... Nós estamos há 70 anos se adaptando, né? A média de vida deles é mais curta. Então, esse produto, um condimento, faz muito mais mal do que para a gente. Faz para a gente, estamos falando toda hora que faz mal para a gente. Para ele, vai fazer muito mais mal ainda. Muito mesmo. Isso tanto para o cachorro, quanto para o gato. Qualquer espécie. Tudo. Alimentação, saúde, gente pela boca, né? Verdade, verdade. Eu vou voltar um pouquinho, que eu falo, nós falamos da tosa, tudo, da gravidez da cachorra aí, que eu falo, né? Eu não te perguntei a respeito do banho. O banho no inverno, nós devemos dar com a mesma frequência no verão ou não? Porque o cachorro, ele solta um cheirinho bem desagradável, mas é da pele dele, né? Acho que não é do pelo, acho que é da pele. Isso. Pode se manter. Depende de situações, de um período de frio extremo, para que eu vou colocar ele em uma situação diferente, assim. Tem animais que não vê. Como ele não tem essa adaptação de ser muito rápida da troca do calor para o frio, eu recomendo que dê uma seguradinha, mas esse cheirinho nem sempre é do pelo. Isso é muito comum da pele, por exemplo, que vão muito em alguns banhos em tosas e pegam profissionais novos ou alguma coisa. E a essência do pelo, o cão não transpira pelo corpo, tá? Ele não tem tantos poros como o nosso. Então, assim, se você não secar muito bem a pele, pode fazer muito mais mal você dar banho nele do que não dar o banho. Então, às vezes, não consigo secar ele. Não deu banho. Passe hoje, tem outros produtos, tem banho a seco. Tem muitas técnicas que você pode fazer do que você deixar um animal molhado, úmido, com a pele úmida e coberta de pelo. Então, nós temos um ambiente propício para umidade, temperatura, bactérias, fracins e fungos, é aqui que eu gosto. E nós acabamos danificando a pele deles. Daí aparecem as dermatites. Aparecem as dermatites. Aparecem a dermatite fúngica, bacteriana, por alergia e tudo mais. Nossa, a gente viu só. Quantas dicas importantes, doutor. Doutor, vamos falar um pouco do seu atendimento, da sua loja. Você veio de onde, doutor? Eu sou de uma arama mesmo, sou nascido aqui. E terminei a faculdade, me mudei para o Mato Grosso, com esposa e filha. E por lá fiquei 19 anos, também clinicando. Sério? Gostava muito da área da agropecuária, mas cliniquei bastante lá. E aí, com uma família daqui, gosta da cidade de Moarama, gosta da região. Falei, ah, já conheci, já me aventurei. Agora vamos voltar para perto, abaixo das asas da família, né? Mas é muito bom, é muito importante. Na sua loja, doutor, o que eu vou encontrar para os meus pets? O que seu pet precisar. Então, tem relação a ração? Ração, alimentos, vacinas, brinquedos, estética, medicações, caso eles precisem. É uma loja completa. Nós temos hoje, mais ou menos, dentro da loja, 7 mil itens entre cães e gatos. Você vai encontrar uma variedade de ação, de sabores diferentes, de qualidades diferentes. Roupas, brinquedos, cobertor, caminha, casinha. Nesse frio aí, aproveitando a dica. É muito importante você estabilizar a temperatura dele. Hoje tem as roupinhas para todos os tamanhos, para todo tipo de pelagem. Ajuda muito neles. Porque é frio, né? As gripes vêm também para eles também. Verdade. Para eles também, existem as gripes caninas aí, as sinotraqueites dos gatos, que a incidência é maior nesse período, né? Então, é muito importante proteger eles com isso daí. Tem a vacina para gripe para eles também? Tem também, tem. Gente, tem tudo. A clínica deles, a loja, o Empório Pet, sempre me chamou a atenção. Eu passo ali na frente, é uma graça. Principalmente, eu tenho mais tempo no domingo, eu fico passando, olhando, admirando, porque eu sou uma apaixonada pelos animais, né? Eu vou te deixar, doutor, bem à vontade, para você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa. Fala para eles que se o conselho fosse bom, era vendido, né, doutor? É, eu vou pedir, assim, vou dar um conselho para vocês. Eu passo o Pix daqui a pouco, tá? Porque fosse assim, agora não tem mais se fosse bom. Agora dá para passar o Pix, né? Na hora dá o conselho. Gente, eu quero agradecer, a Empório Pet está à disposição, eu, minha equipe, meus funcionários, minha esposa, filhos, todos trabalhamos numa equipe lá. Está à disposição. É a família trabalhando para a sua. Isso. Nós temos uma missão de cuidar mais dos animais, tá? Toda empresa precisa de uma venda, alguma coisa. O que eu quero é poder tratar bem os animais, sempre. Quando precisar de orientação, estamos sempre às ordens e à disposição. Na Empório Pet, Avenida Londrina, 3611, telefone 30381010, precisando, estarei à disposição para atendê-los com o maior carinho. Agora uma pergunta para a gente encerrar. Você faz atendimento se as pessoas te ligarem para atender ou você só atende ali no Empório ou você vai na casa da pessoa, você faz atendimento? Eu, como veterinário, já passei um pouquinho, já estou ficando, não estou conseguindo mais agachar muito perto dos animais, tá? Eu não estou com atendimento clínico, eu não tenho internação ali. Eu oriento na parte do que precisar. Precisa realmente uma intervenção médica e tem os colegas, várias clínicas na cidade. Já tem as clínicas. Muitos profissionais bons aqui na cidade. A gente indica, encaminha para lá, continua acompanhando. Como que está a nossa amiguinha ali? Fazendo e vamos... Estou trabalhando mais. Então, como eu tenho banhitosa, eu não estou recebendo animais com doenças infectivas. Você tem o banhitosa na loja? Temos o banhitosa também. Aquele vidro lá que você viu lá. Você pode tomar um cafezinho e ficar olhando lá. Gente, mas é uma graça. Me chamou atenção aquilo. Eu fui lá para o fundo, olhei aquilo lá, tudo com cadeira, com estofadinho, uma coisinha, tudo assim, tudo muito bonito, sabe? Não dá para dizer que isso ali é um pet. Dá a impressão de uma casa de criança. Mas, muito bacana, eu adorei, amei, parabéns pela tua empresa. E lembranças para a família. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, Dr. Fernando. Foi muito bom. Foi de grande valia nós termos um veterinário no programa para falar um pouquinho a respeito dos cuidados com nossos cachorrinhos e também com nossos gatos, que é o bichinho que as pessoas têm mais em casa. Que Jesus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.